Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com cabelo mais duro do que não sei o que, gente, tô sem tempo de cuidar desse cabelo, mas... Tudo bem? Vamos pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, mega feliz, já estamos chegando aí no 25, então vou me ajudar a chegar nos 25 bem rápido. E aí já vou pedir pra quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like que isso ajuda muito. E gente, muitos comentários positivos sobre os vestidos de Henrique, fico muito feliz quando vocês compram e ficam satisfeitas, viu? Então assim, mas a coleção tá incrível, vocês acreditam que eu já vendi praticamente metade, metade ou mais da metade já dos vestidos, inclusive tá ali, vendi pra 3 inscritas do canal dos vestidos de Henrique aqui da loja do varejo. Então agora eu tô amando, tá enviando aí pra fora também, pra quem não quer comprar a quantidade, né? Mas, gente, perfeito, adorei. E é isso, bora pro vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, ainda tem esses pacotes aqui, que é divulgação, vou fazer os dois hoje, da Aless Femini. Gente, a coleção tá incrível, vocês não têm noção não. Olha só, esse aqui é um fornecedor aberto, Aless Femini. Gente, preço e qualidade. Olha só, eles têm box no Moda Center em Santa Cruz, no setor laranja, rua E, box 101 e 103. Esse é o número para contato, tá, gente? As peças delas são lindas e muito baratas. Então assim, aqui é o meu contato, ó. Se vocês quiserem entrar em contato, pra quem quer falar qualquer coisa comigo, é esse número aqui, que ela até escreveu aqui, ó, Mariana é blogueira, viu? Brinca comigo, minha gente. Então, esse é o meu contato e esse é o da Aless Femini, que no caso é o fabricante. Gente, a coleção tá linda, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer vídeo agora. Também temos aqui mais um pacotinho de divulgação. É a Show Fitness, tá sempre aqui com a gente. E, gente, é peças... Moda Fitness, né? O melhor preço, gente, muito barato. Agora aqui é barato, barato, barato mesmo, assim. Vocês conseguem fazer um pedido ótimo com pouco dinheiro. E as peças são excelentes. Eu, inclusive, em outro vlog, eu até mostrei pra vocês que eu tava vestida. Eu gosto muito dos legs dela, que eu uso sempre. Eu e mãe, a gente só tem leg da marca Show Fitness. E vou fazer vídeo de divulgação. Quem não... Porque eu não tenho contato aqui, mas eu vou tá fazendo agora um vídeo. Provavelmente vai sair antes desse vlog, né? E aí você já tem pego os contatos. E quem não pegou, vai lá pra pegar. Esse aqui, gente, acabou de chegar. Esse aqui é pedido de São Paulo. Não vou passar o fornecedor pra vocês. Nem na lista e nem... É... Nem na lista e nem... Como que eu vou falar? E nem aberto. Porque foi um fornecedor que eu consegui. Minha mercadoria não foi o que eu queria. Mas vou mostrar pra vocês também nesse vlog. Eu vou mostrar no vlog isso aqui. Tá? Então, a mercadoria que eu fiz, gente, paguei bem baratinho. Muito barata, assim. Coisa que a gente nem acredita. Barato, 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 do barato, do barato. Então, assim, é um fornecedor muito bom. É... Muito bom. Preço muito bom. Só que a questão de entrega e de responsabilidade é zero. Eu já tinha dado até por perdida esse pedido aqui. Mas uma menina lá de São Paulo me ajudou. E eu consegui pegar ele. Ainda ficou outro pedido pra pegar lá. Que ela vai tentar. Mas, assim, pensa numa dor de cabeça, viu, minha gente? Mas, assim, é muito barato mesmo esse fornecedor. Incrível. Vou ver as peças, porque eu também ainda não vi. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na loja. Hoje é sábado e eu abri aqui a loja. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um pedido aqui que é pra mim... Na verdade, eu já separei. Tá prontinho. Tava almoçando agora. E aí tem o vestido ali separado. Olha a quantidade de pedidos aqui. A loja tá bem arrumadinha. Eu troquei a vitrine. Hoje é sábado. E tô aqui, minha gente. Nunca mais tinha tido, mas com a leve ansiedade. Uma crise de ansiedade aqui, mas vai passar. Sei que vai. Eu tenho certeza que é por conta da... Da mega correria que tá. Eu acredito que seja, né? Porque nunca mais eu tinha tido e não tenho motivos pra estar com crise de ansiedade. Então, acredito eu que seja o cansaço psicológico, né? Físico também, mas é muito psicológico. Porque conforme você cresce, né? Tipo, eu tô crescendo muito. Eu me dedico bastante. Trabalho muito. Então, eu acho que talvez o meu psicológico tá precisando de um pouco de calmaria. Eu acredito que seja isso, né? Então, eu vou aproveitar muito. Hoje é sábado. Vou aproveitar pra esquecer. Sabe, assim, eu sou muito... Nos meus compromissos. Todos os compromissos que eu tenho. Então, eu já fico pensando. Eu tenho que fazer tudo direito. Eu tenho que... Cada coisinha. Eu tenho que... Tipo, cada compromisso. Eu sou muito comprometida com as minhas coisas. Então, eu tenho que pagar tal coisa. Então, eu tenho que juntar hoje. Eu vou fazer isso pra hoje. Eu vou colocando metas. E aí, amanhã, eu tenho que dar conta disso aqui. Eu tenho que dar conta disso aqui. E aí, eu acho que eu vou me martirizando aqui um pouco. Mas, assim... Eu peço desculpa. Eu não gravei muito vídeo essa semana. Eu não gravei muita coisa aqui da Lógica. Vocês sabem que eu gravo bastante. Fazendo tudo. E já tem uns dias que eu tô um pouco meio... Hum... A gente vai ficando pra baixo. Mas, gente... É hora de dobrar joelho. É hora de descansar um pouco, né? Dar um pouco de... Descanso à mente. Mas, eu não vou parar. Com certeza, eu não vou parar. Deus me livre. Mas, eu sei que eu vou ficar melhor. Então, por isso que eu não gravei tanto vídeo. Eu tô um pouquinho desanimada pra vocês verem que todo mundo fica. Que é só uma fase. Eu sempre coloco isso na minha cabeça. É só uma fase. E vai passar, né? Ai, gente. Meu cabelo tá lindo hoje. Olha lá. Lavei ontem. Nem preciso mexer muito nele. Hum... Então, é isso. Mas, é isso, gente. É sábado. Vim pra loja. Já vendi. Já separei atacado. Já peguei pedido de atacado. Que, graças a Deus. A gente aumentou muito as vendas. Já pedi. Fiz pedido, né? Da nova remessa. Porque, praticamente, esgotou todas as t-shirts de viscolaicra. Que é a queridinha de vocês, né? A que vocês mais compram. E é isso. Tô vendo algumas araras ficarem vazias. Essa semana era pra ter feito pedido. Eu não fiz pedido de... Eu ainda, né? Porque tem até amanhã pra me tentar fazer algum pedido. Mas, acho que essa semana eu não vou pedir nada. Porque chegou tanta coisa. As araras estão cheias. A única coisa que eu tô precisando aqui na loja é de short jeans. E, talvez, vestidinho de tricô. Que vendeu super bem. Essa semana, gente. Vendeu muitos. Então, é isso. Tá já dando horário. Vou pra casa. Vou descansar. Plim, plim. Não vou descansar, não. Chegar em casa tem que gravar vídeo pra vocês. Ai, gente. Me valoriza. Ai. Eu... Olha. Quando eu assisto o pessoal no Instagram. Ai, gente. Me valoriza. Eu acho isso... Que valoriza, mulher? E eu aqui toda hora. Gente, me valoriza. Mas, é sério. Dá like nos vídeos, gente. Me ajuda. Vamos crescer. Eu tô me dedicando muito. Então, eu acho que eu mereço. Nem me valoriza. Eu acho que eu mereço o like. A inscrição aí de quem não é inscrito. E é isso. Vou continuar gravando. Hoje é sábado. Não vou gravar mais nada. Aí, no vlog, né? Nesse vlog. Mas, se eu chegar em casa, eu vou gravar um vídeo lá. Que chegou a minha geladeira. Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Teve umas mudanças lá em casa. E, como vocês estão amando os vídeos lá em casa. Vou fazer mais um. E, deixa eu ver. Acho que é isso. E, agora, daqui a pouquinho eu vou pra casa. Eu vou descansar. Vou gravar pra vocês. Mas, ai. E, de noite tem festinha, né? Porque eu tenho que me divertir o menos no sábado. Mas, é isso, gente. Até segunda. Que é quando eu volto a gravar esse vlog pra vocês. Segundou na loja, minha gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no vlog. Já dei uma organizadinha aqui na loja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que eu não mostrei. Mas, eu troquei a vitrine. Coloquei esse shortinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje tá um sol daqueles. Olha aqui. Benitinho. As t-shirts novas. Ainda temos disponível no atacado as t-shirtsinhas. Olha que linda, gente. Perfeita. Ai, aqui ficou assim. Tem essas peças aqui em cima pra mim arrumar. Essas são as t-shirtsinhas que sobraram. E, é isso. Olha, as varadas já estão ficando vazias. Eu não fiz... Eu fiz pouco pedido essa semana. A gente só tem pedido de divulgação. Olha só. Deixei esse vestidinho aqui. Vou tentar fazer provador hoje. Ainda temos as blusinhas que tá na vitrine, ó. No atacado, tá? E, é isso. Eu vou varrer agora. Passar pano. Deixar a loja bem limpinha. Já tô aqui com mais um... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Mais um anti-shirtzinha. Essa aqui é de amarração, ó. Eu amo, gente. Sério. Eu gosto muito delas. Veste super bem. Essa aqui tem mais de um ano que eu tenho ela. E a blusa tá do mesmo jeito que eu comprei. Olha isso. Tem mais de um ano. Essa aqui, quando eu peguei, eu tava na outra loja. Ainda não tinha essa. Então, gente, tá do mesmo jeitinho. Bom, tecido não pega bolinha nenhuma. Ó, tá do mesmo jeitinho. E, olha só as pedrinhas. Não saiu nenhuma do lugar. Tá tudo... Eu sempre falo isso pra vocês. E é isso. Essa aqui, vocês sabem que eu já postei tanta foto com ela. Já gravei bastante com ela. Já tem um bom tempo. Esse é o modelinho que eu mais gosto, que é o de amarração. Bem minha cara. E aí, vou organizar, gente. Ó, tava limpando aqui a... Eu joguei tudo aqui no chão que eu vou... Eu vou varrer. E aí, eu limpei minhas gavetas ali. A gaveta do balcãozinho. E agora, eu vou limpar tudo. Gente, já estamos no final da tarde, ó. Já vai dar cinco horas. É... Tudo organizadinho por aqui. Olha só. Ficou bem de boinha. Terminei de fazer aqui, ó. Todo o endereçamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Todo o endereçamento aqui dos correios. Consegui fazer tudo. Tanto o papelzinho que eu coloco no pacote, quanto a declaração de conteúdo que vai dentro. Aí, já agilizei porque amanhã chega a mercadoria na loja e é muito complicado. Então, assim, demora bastante. Então, eu tentei deixar aqui tudo bem organizadinho, ó. Porque amanhã é só fazendo os pacotes e já colocando as informações. Minha gente, tô mega sumida, né? Bem sumidinha. Aff. Ai, gente. Todo mundo tem esses tempos, né? Eu tô num tempo bem difícil, mas o joelho tá no chão. Tô orando bastante a Deus pra que passe logo, né? Sempre tenho essas crises de ansiedade. Graças a Deus, hoje tô melhor do que ontem. E é isso. É só pedir força a Deus e continuar. Eu sou muito preocupada, gente. Eu sou muito preocupada. E eu acho que por conta do... Da mega correria, assim, eu me esforcei muito. Meu corpo, acho que, tipo, chegou ao limite, né? Mas, graças a Deus, já descansei bastante. Tô tentando relaxar a mente. Mas sempre dando conta aí nos meus compromissos em questão do atacado. Continuo, graças a Deus, pegando bastante pedido. E eu tô muito, muito feliz, gente. Sério. Muito obrigada a todas vocês, do atacado. Amanhã vai chegar a nova remessa das t-shirts. E no próximo vídeo agora eu vou... Amanhã eu vou tentar gravar todas as estampas pra vocês. É isso. Chegou a hora de ir embora. Hoje eu vou, realmente, 5 horas da tarde pra casa, né? Que descansar pra amanhã que vai ser bem corrido. E é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Porque amanhã... Amanhã vai ser muita correria. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Já estou aqui mega animada novamente, graças a Deus. Dobrei o joelho e já estou bem melhor. Então, hoje eu vou gravar toda a rotina aqui pra vocês. Já tô aqui separando pedido. Pegando pedidos do atacado. E já vou dar uma limpada aqui na loja. Vou deixar ela bem arrumadinha. Vou passar pano. Deixar ela bem cheirosinha. Porque hoje eu não vou ter tempo depois. Como minhas mercadorias ainda não chegou. E essa semana vai ser pouca. Porque foi uma semana... Né? Mas semana que vem vai ser melhor em nome de Jesus. E é isso. Vou começar aqui. Vou deixar vocês acompanhando tudo. Tchau. 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 Hoje é um vídeo que vocês adoram. Gente. Graças a Deus. Vendemos super bem. Já tinha... Esses dias foi bem um pouquinho complicado. As vendas caíram bastante. Mas graças a Deus já estamos retomando. Tem aqui uma baguncinha que a cliente tava vendo. E levou, né? Aí a outra levou o vestido que tava aqui. Eu vou procurar outra peça pra colocar na manequim. Deixar a loja organizada. Tirar todas essas peças. Deixar organizado também. Aí aqui tô pegando um monte de pedido do atacado. Já tem um monte ali, ó, pra me organizar. Deixa eu achar pra vocês. Tudo ali pra organizar. Esse aqui. Gente, eu tô muito ansiosa pra fazer esse aqui. Esse aqui da Doce Coméia, que é a coleção inspirada em mim. Essa é uma coleção que eu escolhi, gente. Tá incrível. E esse da Miss Girl, que eu ainda vou abrir também pra fazer provador. Então tá aqui separadinho, porque tem muitas outras coisas pra fazer, ó. Pegando pedido aqui no celular, anotando. E vou organizar a loja e já vou começar a separar os pedidos, que são bastante pedidos, ó. A gente tá bem cheinho de t-shirts. Ai, gente, cada dia aumenta mais esse estoque aqui. Eu tô muito feliz. Olha isso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.